A Heineken protocolou nesta quarta-feira no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, uma reclamação contra a Ambev. A acusação seria de controle do mercado, ou seja, a Ambev estaria impondo para bares e restaurantes contratos de exclusividade para vender somente os seus produtos, excluindo produtos de outras empresas, como, por exemplo, a própria Heineken. Não é a primeira vez que esta guerra da cerveja ocorre aqui no Brasil. Já em 2018, a Ambev tinha assinado com o CAD um protocolo, um acordo em que limitava esses acordos de exclusividade a no máximo 10% nos restaurantes e bares em uma determinada área geográfica. Entretanto, esse acordo acabou expirando em 2020 e não foi renovado. Por isso, dessa vez, o CAD deveria atuar de forma mais dura contra a Ambev se essa acusação, de fato, for confirmada. Agora, o que acontece? A Ambev é a maior vendedora, a maior distribuidora de bebidas e cervejas no Brasil. Ela controla 60% do mercado e as outras empresas, então, na base desses acordos de exclusividade, se sentem prejudicadas por não poder entrar no mercado brasileiro de forma consistente. Não por acaso, as vendas de bebidas da Ambev estão crescendo trimestre após trimestre, enquanto na própria Heineken estão diminuindo de 10%, como a gente viu nos dados do quarto trimestre de 2021. Não por acaso também, as ações da Ambev caíram hoje na Bolsa de Valores. Evidentemente, o mercado está esperando alguma atuação mais dura do órgão de defesa da concorrência aqui do Brasil. Para saber mais sobre essa e outras notícias, fique ligado aqui na Exame Invest, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o seu amigo, que é acionista da Ambev. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais!